O que vocês viriam dessa coisa que não daram mais pé? O que vocês fariam pra sair dessa maré? O que era pedra, vira, corpo? Quem vai ser o segundo a lhe responder? Andar por alguém do Deus enfrentando o que não daram mais pé? Juntar todas as forças pra vencer essa maré O que era pedra, vira, homem? E o homem é o mais sólido que ama E o homem é o mais sólido que ama